Olá, meninas! Boa tarde! Eu sumi, não foi? Mas estou voltando aí com vocês com a receitinha maravilhosa, que é o frango ao limone. Aqui eu peguei o peito de frango, talhei enquadradinho e passei na farinha. E aqui eu coloquei uma cebola pequena, com um pouquinho de óleo e a casca do limão raspada. Vamos lá ao procedimento. Quem já comeu o peito de limone, o peito de frango ou limone, escreva aqui embaixo. E aqui tem o suco de limão, que eu vou colocar depois, também com um copo de água. Aqui eu botei para dourar a cebola com a caça de limão e óleo. Gente, essa receitinha é uma receitinha italiana. Ela é muito fácil de fazer e fica muito, muito gostosa. Muito simples e fácil. E para o contorno, já que eu estou aproveitando, eu vou fazer espinafre com alho, cebola e óleo. Aqui eu coloquei ele para descongelar. Depois faço refogar tudo. Está quase dourado. Depois coloquei a cebola com a caça de limão, botei o polo, a galinha, o frango. Quando vocês cortarem em quadradinho ou como vocês quiserem, em tirinhas, só que o frango tem que estar bem com o suco para passar na farinha, para poder se soltar. Quando frize, quando doura. E agora aqui eu vou colocar com o suco de limão. Agora aqui veio com o suco de limão. Coloquei aqui dois limões e ele vai esvaporar. Deixa ele esvaporar com o suco de limão. Depois eu venho com a água. Veja que está subindo a fumacinha. Já está esvaporando. Já esvaporou. Agora eu vou colocar essa chifra de água aqui. Se precisar de mais, depois eu coloco. Vou mexer e vou colocar o sal. Vou colocar o sal. Gente, o sal é a gosto. Vou dar outra giradinha e vou colocar uma tampa e deixar aí para oito minutos. Oito minutos é pronto. Vocês sabem que frango se cozinha rápido, né? É uma receita que meu marido ama. Porque ele não gosta do frango quando eu faço peito de frango. A grilha, ele não gosta. Ele acha muito seco. Mas quando eu faço nesse modo aqui, ele ama. Então, vamos lá. Hoje o jantar vai ser isso. Vou colocar a tampa e deixar ele oito minutos com fogo médio. Ele não é tão muito alto, nem muito baixo. Para ele não queimar e não secar. No entanto, eu vou começar a fazer o espinache, né? que é o contorno. Vou botar com a cebola e o alho. Ele já está bem cortadinha para dourar. Já dourou. Vou colocar o espinache. Eu deixei ele já fora para ele descongelar um pouquinho, porque é daqueles que é congelado. Aí ele já descongelou bastante. Não precisa nem botar no microondas. Quando ele descongelar, eu coloco o sal. É uma receita bem fácil, gente. E fica muito gostoso esse espinache feito assim. Eu adoro coisas simples. Não gosto muito de coisa fantasiada, não. E aqui o frango ao limão está quase bom. Então, vocês sempre dão uma olhadinha, vai girando. Depois experimenta se está bom de sal. Se quiser colocar um pouco de pepe em cima, um pouco de pré-sêmulo, que eu vou colocar também o pré-sêmulo. Fica muito bom. Aqui é pronto o pó da limone. Por último, eu vou colocar o pré-sêmulo, que eu disse que é o cheiro verde. Mas eu vou colocar em cima. Mas vocês podem colocar diretamente em cima do prato. Eu coloco assim, né? Porque eu adoro o pré-sêmulo. Mas vocês podem colocar diretamente lá no prato. E aqui é pronto o pó da limone. Espero que vocês tenham gostado, viu? Mas eu vou mostrar para vocês o contor. Também é pronto já o espinache. Fácil sim. Muito fácil de fazer, como eu mostrei para vocês. Uma comida fácil e que fica muito gostosa. Então, aqui o jantazinho é pronto. O pó da limone é pronto. E até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha. Essa foi uma receita italiana que eu peguei no canal. Estou voltando aí para vocês. Eu não me mostrei hoje porque eu não estou pronta. Porque eu estou na correria. Mas, proximamente, eu vou voltar aí para vocês de cara. Ok? Beijos. Fiquem com Deus. Inscreva-se aí no meu canal para aqueles que não estão inscritos. E deixe o like. O like, o like, o like, o like aí. Ok? Diretamente da minha cozinha. E aí